Somente olhar a ti senhor, somente olhar a ti senhor, somente olhar a ti senhor E não olhar atrás, seguir teu caminhar senhor, seguir sem desanimar senhor, prostrado em teu altar senhor E não olhar atrás Louvado seja Deus, a paz do Senhor, meus irmãos queridos Para aqueles que ainda não me conhecem e estão chegando hoje aí neste canal abençoado Eu sou o irmão José Iris, natural do estado do Piauí Quero dizer, meus irmãos, que é uma alegria imensa, um prazer imenso Estar aqui mais uma vez louvando, exaltando, glorificando ao nosso Deus E trazendo mais um simples vídeo aí para o nosso canal, né? Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é muito bom Este louvor que eu acabei de trazer uma palinha aí para vocês Eu já tenho ele aí no canal, me parece que mais de uma vez Mas uma abençoada irmã postou um comentário aí E me chamou a atenção, né? Ela falou que tem 67 anos E ainda toca e canta para louvar o nosso Deus O nome dela é Maria Conceição E olha que responsabilidade Ela falou que quer que eu ensine a ela tocar este louvor Minha irmã, eu não vou te prometer isso Irmão José Iris, para ensinar, não sou muito bom não Mas eu vou estar passando as cifras, tá? Para a irmã e para os demais que queiram Por acaso, por aventura, aprender aí, tá? Não com o irmão José Iris, que eu não sei ensinar para ninguém Eu toco ele em escala de lá menor Na minha angústia eu Ao vejo a que chegar Procuro só olhar A face do meu Deus E quando as lutas vêm Perturbar a minha paz Então respondo assim Somente olhar a ti Somente olhar a ti Senhor Somente olhar a ti Senhor Somente olhar a ti Senhor E não olhar atrás Seguir teu caminhar Senhor Seguir sem desanimar Senhor Prostrado em teu altar Senhor E não olhar atrás O mundo é muito belo E farto de ilusão Mas isso não traduz Pra mim satisfação Eu olho para o céu Eu olho para o céu E vejo uma luz Proponho então a mim Olhar só pra Jesus Somente olhar a ti Somente olhar a ti Senhor E não olhar atrás E não olhar atrás Seguir teu caminhar Senhor Seguir sem desanimar Senhor Prostrado em teu altar Prostrado em teu altar Senhor E não olhar atrás O que passou Passou De Cristo agora eu sou Ele é meu grande amigo E dele também sou Sua graça Sua graça É de mil O pobre pecador Pra mim o céu se abriu Dou glória ao Salvador Somente olhar a ti Somente olhar a ti Senhor Somente olhar a ti Somente olhar a ti Senhor E não olhar atrás Seguir teu caminhar Senhor Seguir sem desanimar Senhor Prostrado em teu altar Senhor E não olhar Pra trás Eu espero que eu tenha te ajudado Minha querida irmã Maria Conceição A irmã quer saber as cifras? Lá menor Ré menor Sol maior Dó Mi maior Lá menor novamente E Lá sustenido bemol O Lá normal aqui O Lá maior E aí Você sobe só uma clave aqui Lá bemol Sustenido Ou Lá sustenido bemol Ok minha querida? Só repetindo novamente Só repetindo novamente Somente olhar a ti Senhor Mi Somente olhar a ti Senhor Lá Lá menor Somente olhar a ti Ré menor Ré menor Sol maior E não olhar atrás Dó Seguir teu caminhar Ré menor Seguir sem desanimar Lá menor Lá menor Senhor Senhor Mi maior E não olhar atrás Esse arrumadinho Se irmão quiser fazer Eu faço ele Parece que na terceira Clave Ó Na terceira corda De cima pra baixo Aqui ó E teve mais um pedido Eu não sei se foi Uma irmã Ou irmão Porque não deu pra eu Identificar o nome aí No comentário Pediu Para eu estar trazendo O louvor Não pode ser triste Um coração Que ama Cristo Este louvor Eu não sei Não tenho certeza Se é da Cecília de Souza Ou se é da Mara da Lila Aqueles que souberem Por gentileza Estejam comentando aí Eu toco ele também Em escala de Lá menor Eu toco mais ou menos assim Não pode ser triste Um coração Que ama Cristo Não pode ser triste Um coração Que ama Deus Não pode ser triste Um coração Que ama Cristo Não pode ser triste Um coração Que ama Deus Por isso eu canto Canto Aleluia Não pode ser triste Um coração Que ama Deus Por isso eu canto Canto Aleluia Não pode ser triste Um coração Que ama Deus Enxuque as suas lágrimas E venhas cantar A tua vitória É Jesus Quem vai te dar Se estás doente Se estás doente Vai ficar curado Se estás triste Jesus vai te alegrar Por isso eu canto Canto Aleluia Não pode ser triste Um coração Que ama Deus Por isso eu canto Canto Aleluia Não pode ser triste Um coração Que ama Deus Por isso eu canto, canto aleluia Não pode ser triste um coração que ama a Deus Não pode ser triste um coração que ama a Deus E eu quero aproveitar o gancho aí Para enviar aqui alguns abraços Para minha querida irmã Nicole Gonçalves E sua mãe, Dona Dilce Também para ela, a nossa querida irmã Dilma Baracho Uma pernambucana abençoada A nossa irmã Kizineide, sempre comentando aí, pedindo oração Eu tenho orado por você, minha irmã E principalmente por nossos irmãos aí no Rio Grande do Sul Eu sei que todos vocês aí, o mundo inteiro está orando Vamos continuar orando aí Para Deus estar trazendo socorro E eu nem sei o que falar, meus irmãos Para não me emocionar aqui Porque a gente vê as imagens E o coração da gente fica partido, né Que o nosso Deus tenha misericórdia aí Dos nossos irmãos aí, do povo do Rio Grande do Sul Beijo no coração de todos vocês, meus irmãos Um grande abraço para todos vocês E até o próximo vídeo Se o nosso Deus assim permitir Um grande abraço para todos vocês Um grande abraço para todos vocês